Música Namora Música Olá, eu sou a Liza e esse é o seu programa Namoral, porque o Namoral agora vai ser apresentado por mim, visto que nosso amigo apresentador saiu, fica aí afastado uns 2, 3 meses para mais, para se candidatar e deu essa responsabilidade para mim e a gente faz com muito carinho para você. Gente, como é entrevistar os seus amigos? Eu vou saber agora, porque eles são meus amigos, queridos, e eu vou procurar ser o máximo possível, elegante e não falar besteira, porque eles são os meninos da batida perfeita. Gente, são os caras que me atendem na praia, atendem a todo Santista muitíssimo bem, aliás, estou para dizer que são os melhores. E eles não ficam só na praia, viu? Viu, Kleber? E eles não ficam só na praia, não, eles atendem vocês aí nas suas festas. Estou com o Kleber e com o Clécius da batida perfeita. Obrigada, obrigada, meninos, pela presença de vocês aqui no Namoral. A gente que agradece muito estar aqui. Muito contente. E a gente vai bater um papo aqui, não é entrevista. Então a gente vai começar logo de cara, perguntando como vocês estão se reinventando nessa pandemia. Então, foi uma surpresa para todos, né? Além da parte da praia, que infelizmente não houve a reinvenção, a parte do batida perfeita que vai voltar a atender as festas, ela está com, como é que eu posso dizer? Um casulo agora de surpresas quando voltar. É mesmo! Porque a gente não preferiu não se reinventar, mas sim nos programar para quando voltar, voltar com o dobro do que a gente fazia. E aquilo que a gente sempre fala, eu comento com ele, não é um simples copo, né? A gente serve um convidado, tem muito amor ali no copo. Tem cor, tem sabor. Falar com a cliente, né? Amiga, não tem como falar. Ela que pega e sente o sabor, não precisa falar muito. Você sabe o que a gente faz com muito carinho mesmo. E na festa não é diferente. Não é mesmo. Todo mundo sabe disso. A surpresa maior para nós, foi a questão que pegou todo mundo aí, uma surpresa, foi as agendas, né? As agendas, os clientes um pouco apavorados, querendo saber como ia fazer. E a gente, com o link com todos os nossos parceiros, nossos bufês, né? Para verificar o que seria melhor para esse cliente, para a gente atender o sonho dele. E conforme as datas foram caindo, os protocolos de segurança de São Paulo começaram a ser revelados, a gente viu que ia estender um pouco mais. Então procurou fazer coisas especiais para os nossos clientes também, né? E dar total conforto para ele poder fazer o seu evento da melhor forma possível, um pouquinho mais à frente. Não cancelar, e sim adiar um pouco o sonho. Ô Clécio, deixa eu te falar. Na verdade, então, a pandemia serviu para um descanso, uma pausa na mente, e vocês buscarem, num estudo, fazer um aprimoramento já de um atendimento, que eu, sem, vocês sabem disso, sou suspeita para falar, adoro, porque vocês são muito, não posso falar palavrão, muito bacanas, muito, muito, muito soda, muito soda, é muito soda. Eu queria, por falar em soda, falar da minha bebida principal e mostrar aqui algumas dicas para o pessoal lá de casa conhecer um pouquinho do que vocês servem. Eles atendem a gente, gente, de forma diferente. Então, assim, quando você está na praia, você quer uma bebida, ponto. Eles não, eles te servem uma bebida com a fruta dentro, com a decoração, num copo descartável, mais durinho, porque eu não consigo beber em copo normalmente descartável, em taças, né, descartáveis, vocês usam. Então, assim, e não é tão mais caro por isso. É um atendimento diferenciado mesmo. Frutas frescas, enfim. Eu tenho aqui a minha bebida predileta, que é essa, Lagoa Azul. Gente, vai exatamente assim, ó, pra você. Eu não sei vocês, mas eu gosto. O merchan é lindo e é gostoso também. E é gostoso. É, fala pra mim, pra aquele cliente especial que tem problema de saúde, no caso do diabético, eu, no caso, né, diabético, vocês têm esse diferencial também nas bebidas? Bebidas sem álcool? Tem. Trabalha com todo o cuidado pra atender todo mundo, tanto o Drink Kids, que nós temos na praia também, no bar também, que é o maior sucesso, às vezes a gente brinca, o consumo maior é o do sem álcool do que o alcoólico. E hoje em dia, todo mundo, né, se segura, ou tá na dieta, ou tem um problema de saúde, então fica nesse impasse e a gente tem que estar preparado. Então, tem adoçante, tem adoçante, aqueles de outras marcas específicas pra pessoas que tem um pouquinho mais avançado e querem consumir. Tem produtos da It, tem leite condensado da It, tem leite condensado sem lactose, então a gente tá preparado sim pra atender todo mundo. E qualquer exigência que tenha no contrato, ou até quando a gente vai repassar um contrato, a gente pergunta. tem alguém que tem necessidade diferente pra que a gente possa atender na festa. A pessoa explica e a gente leva. Na praia, a mesma situação. E o mais gostoso também da praia é que a gente fez diferente. A gente levou tudo que tem na festa pra praia. O que seria tudo? Todos os dentes? Uma praia você não toma o Alexander no nosso carrinho, você toma o Sex on the Beach, o Lagoa Azul e vários outros drinks, até batida de gin a gente faz. Tem receitas originais que vai. é muito gostoso. E o gin tônica, que é a sensação do momento, com as especiarias, vários sabores e o que a gente faz? Aquela verdinha, a Taika Tanqueray. A Taika Tanqueray e as especiarias são essas. Que são o que aqui? Aqui tem... Tem anise telado, tem pimenta rosa, tem cardamomo, tem uma gama muito grande. Aí a pessoa escolhe, tem cravo também, que além de aromatizar, dá sabor. E o mais gostoso, é assim, a pessoa quando vai pedir um drink pra gente na praia, ela não fala, faz tal coisa, ela fala, o que você me sugere? A gente dá uma consultoria. Eu sou assim. É uma consultoria de bebida. De beber pra exatamente levar pro cliente o que ele realmente gosta. No nível que ele gosta, com a teor de açúcar que ele gosta. Gente, eu sei porque eu sou cliente, então pode confiar, porque é demais mesmo. nas festas, qual é a festa que vocês mais costumam fazer? Casamento ou 15 anos? Porque eu já fiquei sabendo no programa anterior que 15 anos voltou com tudo. E eu vejo os posts de vocês lá, com a menininha de 15 anos, dançando e tudo, que aliás, você, além de servir as bebidas, poderia ser, belíssimamente, tomar o papel de um personagem na festa específica. Um bailarino. Porque ele agarra a festa e aí ele faz, ele comanda a festa. Essa é a maior diferença da festa. Tá se reivindicando já? Também, também. Muita gente fala que é nessa parte que é mais gostoso, né? E às vezes eu pergunto, você vai falar pra gente fazer? Segura a perguntinha aí da festa de 15 anos. Daqui a pouquinho, depois do comercial pra vocês, a gente continua. Até já. voltamos. Voltamos. o número de eventos, casamento, 15 anos, enfim, qual que é o maior número de solicitações pra vocês? Kleber? Hoje. Kleber? Kleber? Kassius, Kassius, quem começa? Ele é a parte técnica, administrativa, tudo com ele. Então vai você mesmo. Eu queria começar porque ele não vai conseguir falar o que a gente sente dele, do trabalho dele, né? Então assim, a maioria das festas hoje são voltadas pra 15 anos, né? Nós temos muito trabalho com casamento também, né? Vários eventos. Mas 15 anos hoje tem uma alma especial, que é o trabalho que é feito nos bastidores de bar com o Kleber, né? A gente tem aí eventos onde se sobressai um drink, se sobressai um atendimento, mas a maioria dos trabalhos e as contratações vem assim. Eu quero que o Kleber vá na festa. Eu quero que o Kleber entre na pista de dança e dance comigo e faça... O que é isso, Kleber? Como que começou isso? Só pra eu poder entender. Então, ele comentou. Não é eu que vou conseguir falar, eu vou conseguir te dizer assim, eu gosto não de realizar um contrato, eu gosto de me envolver na festa. Mas como que a menina de 15 anos sabe que você é o engraçadão? Porque é mesmo, eu já vi os vídeos dele. Então, é daí que vem. É daí que vem. Porque a gente faz o orçamento e já manda o link da página. Dá uma conferida. E aí a pessoa, às vezes, já veio de lá e falou, não, eu vi os vídeos, achou de bola. E aí ele... Aí fica aquele trabalho. Um segura todo, a estrutura de bar, com as filas, com todo o trabalho, né? Que é uma assessoria, né, Clécio? Isso. É uma assessoria. É muito. Vocês... A gente sabe que, numa festa, se deu ruim, aquele monte de gente, aquela fila imensa, as bebidas atrasando, já deu ruim. Agradeço a Deus com... Nesse ponto, nunca, nunca aconteceu grave mesmo. É o normal. A gente tem algumas técnicas com o contratante, né? A gente trabalha a ciência nele de como a gente vai funcionar o bar. e, através desse funcionamento de bar, a gente evita muito, muito esse trabalho, né, de fila, esse trabalho de demora, esse trabalho de drinks, né, ruins, né? Todo na assessoria. Copo cheio na mesa. Porque, né? Vamos dar uma olhadinha lá, vai lá, pergunta o que aconteceu. Não, ele pegou e foi dançar, não tá ruim não, daqui total. Que maravilha! É tudo... É tudo um cuidado que eu vou olhar. É muito forte. Porque, assim, hoje, se você parar pra pensar, não é por nada, mas qual é a graça da festa? Você não vê o cara dançando com um prato na mão. Você vê o cara dançando com um copo na mão. E é aquilo que traz a alegria, a cor, a diferença. Então, como você comentou, chega uma parte da festa que se eu não fizer o meu vídeo, eu não me sinto bem. Eu tenho que entrar lá no meio da galera, eu tenho que pegar o deputante ou, às vezes, o noivo e a noiva, fazer uma bagunça. Às vezes, até, o pessoal da assessoria ou do vestido, o estilista tá lá, eu pego ele, né, pro meio da galera. Olha que tá aqui, o vestido de fulano de tal, assim, é muito legal. É muito legal. Tá lá no meio da bagunça. Coitado daquele cara que usa aquele, aquela roupa de, de robô, perto dele. Apagou, apaga as luzinhas aí, de LED, que ele não deu, não tem pra ninguém. É o Kleber. O momento pós-festa, né, que é um momento super especial, onde o noivo, a noiva ou os convidados e a debutante tem aquela expectativa de saber como foi de um convidado ou de outro, fica muito à mercê de fotos, vídeos, né, pra poder fazer toda aquela lembrança daquele momento. então, o imediatismo dele fazendo uma live no celular, entendeu? Jogando um ao vivo, depois eu editando alguma coisinha ou outra, eu falo, meu, essa aqui você enroscou. Não, faz aí. Detalhe, detalhe importante. Enroscou, faz aí, manda. Aqui não tem parte não. Eu já fiz um monte de arte na câmera, aí eu mando pra ele, ó, em dez, com um minuto e pouco, eu falo, acho que eu falo o nome errado, acho que eu tropecei alguma coisa, edita lá. Aí ele põe um bonequinho, põe uma explosão. Vou aguentar. Isso no dia seguinte, no feedback do cliente, ele já pergunta, às vezes a gente tá na praia, trabalhando, acabou um evento à noite, tá trabalhando de manhã na praia, você já fez meu vídeo, põe meu vídeo no ar, entendeu? E eu quero ver como tava, e pô, o fulano foi lá no bar, não foi? E a gente faz todo esse trabalho pro cliente também, pra ele eternizar o momento dele com a gente, né? E também, e também que fica muito mais gostoso, que nem hoje, nós fizemos um casamento de dois homens, maravilhoso, Manoel e Diego. Foi repostado, lembrança, o Facebook, um ano de casados, eles tão viajando, né? E a gente repostou e marcou ele de novo, ele, nossa, que lembrança maravilhosa. Então fica pra sempre, Diego. Que legal, faz parte, né? Uma outra pergunta também que eu vou fazer pro Clécio, porque ele é da parte técnica. Clécio, é interessante a gente poder entender como que o trabalho de vocês ficou totalmente fora e totalmente autônomo de assessorias. Por exemplo, a gente já sabe nos programas anteriores, inclusive, que a assessoria ela faz uma parceria com tudo. Então o assessor, ele vai lá e indica o serviço de bartender, indica o serviço de flores. Vocês, vocês têm um caminho direto com o cliente, Exatamente. Como que é esse processo? Geralmente isso ficou de acordo com os trabalhos que foram feitos ao longo do tempo. As indicações. Isso. Foi lá um futuro cliente no bar, que era um convidado, gostou do trabalho e ele não vai fazer uma festa, mas ele indicou pra quem vai fazer. Olha, eu fui numa festa com batida perfeita, entendeu? Conversa com o Cléber, com o Clécio, que você vai ter sucesso no seu evento. Às vezes ele tá lá com orçamentos de outros amigos e outros parceiros, outros trabalhos, e a situação fica lisonjeada pra gente saber que foi uma venda direta do nosso convidado. Então, essa situação de indicação, a gente procura trabalhar muito em cima do nosso cliente de dia a dia, que é o nosso convidado. Entendeu? Nosso cliente e a nossa indicação é através dos convidados que nós temos na nossa festa, sejam eles 100, 150, 230. É ali que a gente vai trabalhar nossas indicações. Entendi. Daqui a pouquinho, depois do comercial, eu quero saber de vocês, vamos falar pro público quanto tempo de batida perfeita, enfim, porque eu já conheço vocês, mas a gente vai se apresentar aí no finalzinho pra vocês. daqui a pouco pra vocês, depois do comercial. voltamos. E eu tinha deixado uma pergunta no ar, que é qual é o maior número de eventos? Casamento, 15 anos, enfim, qual que é o maior número de solicitações pra vocês? Kleber? Hoje. Kleber? Kleber, Cassius, Cassius, quem começa? Ele é a parte técnica, administrativa, tudo bem. Então vai você mesmo. queria começar porque ele não vai conseguir falar o que a gente sente dele, do trabalho dele, né? Então assim, a maioria das festas hoje são voltadas pra 15 anos, né? Nós temos muito trabalho com casamento também, né? vários eventos, mas 15 anos hoje tem uma alma especial, que é o trabalho que é feito nos bastidores de bar com o Kleber, né? A gente tem aí eventos onde se sobressai um drink, se sobressai um atendimento, mas a maioria dos trabalhos e as contratações vem assim, eu quero que o Kleber vá na festa, eu quero que o Kleber entre na pista de dança e dance comigo e faça... O que é isso, Kleber? Como que começou isso? Só pra eu poder entender. Então, ele comentou, não é eu que vou conseguir falar, eu vou conseguir te dizer assim, eu gosto não de realizar um contrato, eu gosto de me envolver na festa. Mas como que a menina de 15 anos sabe que você é o engraçadão? Porque é mesmo, eu já vi os vídeos dele. é daí que vem, é daí que vem. Porque a gente faz o orçamento e já manda o link da página. Dá uma conferida, aí a pessoa às vezes já veio de lá e falou, não, eu vi os vídeos, achou de bola, eu gosto de comer. E aí ele... Aí fica aquele trabalho, um segura todo, a estrutura de bar, com as filas, com todo o trabalho, né? Que é uma assessoria, né, Clécio? Isso. É uma assessoria. É muito, é muito. Vocês, a gente sabe, numa festa, se deu ruim, aquele monte de gente, aquela fila imensa, as bebidas atrasando, já deu ruim. Graças a Deus, nesse ponto, nunca, nunca aconteceu grave mesmo, é o normal. A gente tem algumas técnicas com o contratante, né, a gente trabalha a ciência nele de como a gente vai funcionar o bar e através desse funcionamento de bar, a gente evita muito, muito esse trabalho, né, de fila, esse trabalho de demora, esse trabalho de drinks, né, ruins, né, todo na assessoria, copo cheio na mesa. Porque, né, vamos dar uma olhadinha lá, vai lá, pergunta o que aconteceu. Não, ele pegou e foi dançar, não tá ruim não daqui, tô só um pouco. Que maravilha, é tudo, é todo um cuidado que você... É muito forte. Porque assim, hoje, se você parar pra pensar, não é por nada, mas qual é a graça da festa? Você não vê o cara dançando com um prato na mão, você vê o cara dançando com um copo na mão. E é aquilo que traz a alegria, a cor, a diferença. Então, como você comentou, chega uma parte da festa, e se eu não fizer o meu vídeo, eu não me sinto bem. eu tenho que entrar lá no meio da galera, eu tenho que pegar o debutante, ou às vezes o noivo, a noiva, fazer uma bagunça. Às vezes até, o pessoal da assessoria ou do vestido, o estilista tá lá, eu pego ele, né, pro meio da galera. Olha que tá aqui, o vestido de fulano de tal, assim, é muito legal. É muito legal. Tá lá no meio da bagunça. Coitado daquele cara que usa aquele, aquela roupa de, de robô, perto dele. Apagou, apaga as luzinhas aí de LED, que ele não tem pra ninguém. É o Kleber. O momento pós-festa, né, que é um momento super especial, onde o noivo, a noiva, ou os convidados, a debutante, tem aquela expectativa de saber como foi de um convidado, de outro, fica muito à mercê de fotos, vídeos, né, pra poder fazer toda aquela lembrança daquele momento. então, o imediatismo dele, fazendo uma live no celular, entendeu? Jogando um ao vivo, depois eu editando alguma coisinha ou outra, eu falo, meu, essa aqui você enroscou, não, faz aí. Detalhe, detalhe importante. Enroscou, faz aí, manda. Aqui não tem coisa, não. Eu já fiz um monte de arte na câmera, eu mando pra ele, ó, em 10, com um minuto e pouco, eu falo, acho que eu falo o nome errado, acho que eu tropecei alguma coisa, edita lá. Aí ele põe bonequinho, põe explosão. Isso no dia seguinte, no feedback do cliente, ele já pergunta, às vezes a gente tá na praia, trabalhando, acabou um evento à noite, tá trabalhando de manhã na praia, você já fez meu vídeo? Põe meu vídeo no ar, entendeu? E eu quero ver como tava, e pô, o fulano foi lá no bar, não foi? E a gente faz todo esse trabalho pro cliente também, pra ele eternizar o momento dele com a gente, né? E também, e também, que fica muito mais gostoso, que nem hoje, nós fizemos um casamento de dois homens, maravilhoso, Manuel e Diego, foi repostado, lembrança, um Facebook, um ano de casado, eles tão viajando, né? E a gente repostou, marcou ele de novo, nossa, que lembrança maravilhosa, então fica pra sempre. Que legal, faz parte, né? Uma outra pergunta também, que eu vou fazer pro Clécio, porque ele é da parte técnica. Clécio, é interessante a gente poder entender, como que o trabalho de vocês, ficou totalmente fora, e totalmente autônomo, de assessorias, por exemplo, a gente já sabe, nos programas anteriores, inclusive, que a assessoria, ela faz uma parceria com tudo, então o assessor, ele vai lá e indica, o serviço de bartender, indica, o serviço de flores, vocês, vocês têm um caminho direto com o cliente, né? Exatamente. Como que é esse processo? geralmente isso ficou de acordo com os trabalhos que foram feitos ao longo do tempo. As indicações. Isso. Foi lá, foi lá um futuro cliente no bar, que era um convidado, gostou do trabalho, e ele não vai fazer uma festa, mas ele indicou pra quem vai fazer. Olha, eu fui numa festa, com batida perfeita, entendeu? Conversa com o Kleber, com o Clássico, que você vai ter sucesso no seu evento. Às vezes, ele está lá com o orçamento de outros amigos, e outros parceiros, outros trabalhos, e a situação fica lisonjeada pra gente saber que foi uma venda direta do nosso convidado. Então, essa situação de indicação, a gente procura trabalhar muito em cima do nosso cliente de dia a dia, que é o nosso convidado. Entendeu? Nosso cliente, e a nossa indicação, é através dos convidados que nós temos na nossa festa, sejam eles 100, 150, 230. É ali que a gente vai trabalhar nossas indicações. Entendi. Daqui a pouquinho, depois do comercial, eu quero saber de vocês, vamos falar pro público, quanto tempo de batida perfeita, enfim, porque eu já conheço vocês, mas a gente vai se apresentar aí no finalzinho pra vocês. Daqui a pouco pra vocês, depois do comercial.